Incentivo à vacinação. Presidente Lula entrega medalhas por atuação de pessoas e instituições que contribuíram para a saúde e o bem-estar da população. Você vai ver novas medidas e orientações para proteger a saúde dos brasileiros diante das queimadas. Melhores condições de trabalho. Decreto garante mais proteção a profissionais terceirizados dos órgãos públicos. Nova indústria Brasil. Investimentos de R$ 186 bilhões vão incentivar a transformação digital e modernizar parques tecnológicos. Quinta-feira, 12 de setembro. O Brasil em Dia começa agora. Olá, seja bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio GOV. Investir em tecnologia para produzir mais e de forma sustentável. Essa é a indústria 4.0 que prevê investimento de R$ 186 bilhões na modernização de parques tecnológicos. A missão 4 da nova indústria Brasil foi lançada nesta quarta-feira em Brasília, com o objetivo de fortalecer a produção industrial tecnológica de semicondutores, robôs industriais e produtos e serviços avançados. E o setor está empenhado nessa transformação. Só em investimentos privados já foram anunciados, até agora, mais de R$ 580 bilhões. Já anunciados, nós temos hoje R$ 85,7 bilhões na área de TIC, tecnologia de informação e comunicação, automotivo R$ 130 bilhões, alimento R$ 120 bilhões, aço R$ 100 bilhões, papel e celulose R$ 105 bilhões R$ 580,2 bilhões. E um bom momento, porque crescimento do PIB, inflação, teve uma queda de menos 0,02, absolutamente sob controle, e crescimento dos investimentos. Os primeiros passos da mudança estarão voltados para a fabricação de fibra ótica, instalação de data centers e computação em nuvem, e implantação de redes de infraestrutura. E o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social anunciou também crédito para as empresas. Nós estamos lançando hoje aqui uma linha de crédito para a data center, específico para a data center. R$ 2 bilhões é um setor que vai permitir a gente ter mais soberania de dados, é um setor que vai estimular serviços voltados para sustentar essas atividades na área de software, que nós precisamos fomentar no Brasil, que gera emprego, todo o serviço associado ao data center. Para que uma indústria seja considerada digitalizada, é preciso que ela utilize em sua rotina de produção de tecnologias como internet das coisas, inteligência artificial, serviços em nuvem e robôs. A ideia da missão 4 é que mais empresas do país contem com essas tecnologias. A meta é que 50% das indústrias brasileiras estejam transformadas digitalmente até o ano de 2033. Atualmente, apenas 18% são digitalizadas. Nessa renovação tecnológica serão investidos R$ 186,6 bilhões, entre recursos públicos e privados. Desse total, R$ 42 bilhões já foram alocados pelo poder público, que também vai investir outros R$ 58 bilhões. Os recursos públicos são provenientes do Plano Mais Produção, do Brasil Mais Produtivo e de outros programas governamentais. Já os investimentos do setor produtivo superam R$ 85 bilhões e envolvem ações de infraestrutura, aquisição de máquinas, novas plantas e diversificação do parque tecnológico. A política industrial está entrando em uma nova fase, com a escolha de cadeias produtivas prioritárias e a apresentação de metas mais concretas e tangíveis. Durante o evento, o presidente Lula também sancionou uma lei que incentiva a produção nacional de semicondutores. A lei cria o programa Brasil Semicom e aperfeiçoa o programa de apoio ao desenvolvimento tecnológico do setor. Nós, depois da Ásia, somos o país que mais produz telefones celulares e computadores. Mas para nós continuarmos a produzir telefones celulares e computadores com segurança, é necessária a sua sanção. É necessário essa lei. Essa lei é que vai fazer com que o investimento possa prosseguir. O presidente Lula também prorrogou a lei da informática, que prevê incentivos adicionais a produtos desenvolvidos com tecnologia nacional, além de crédito maior para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Serão R$ 7 bilhões por ano para estimular a pesquisa e a inovação nas cadeias de chips e eletroeletrônicos. Estamos dando um passo crucial para nos consolidarmos como uma potência tecnológica, valorizando as empresas que aqui produzem e aqui desenvolvem tecnologia no Brasil. A ministra Esther Dweck disse que o governo federal também vai se modernizar ainda mais e que reúne esforços para que o país tenha um banco de dados unificado. O governo detém o banco de dados mais importante do país, mas esses dados ainda estão fragmentados entre ministérios e entre áreas específicas. A pergunta que ele fez, e é essencial, e o banco de dados do Brasil? A gente não vai ter esse banco de dados? E a resposta, presidente, o senhor já sabe, é que sim. Estamos trabalhando fortemente na infraestrutura nacional de dados, que vai integrar e potencializar essas informações, permitindo ao governo eliminar os silos e usar dados de formas estratégicas para melhorar serviços públicos, reduzir frases e incentivar o setor privado. E olha, o Brasil bateu um novo recorde. No primeiro semestre deste ano, mais de 14 mil transplantes foram realizados em todo o país. Os órgãos mais doados foram rins, fígado, coração, pâncreas e pulmão, além da córnea e medula óssea. Lembrando que o Sistema Nacional de Transplantes Brasileiros é o maior programa público do mundo e quase 90% dele é custeado pelo SUS. O presidente Lula condecorou no Palácio do Planalto pessoas e instituições que contribuíram para a saúde e para o bem-estar da população brasileira com a medalha Oswaldo Cruz. Este ano, o tema da honraria foi a vacinação. Com a retomada dos investimentos e das campanhas, o Brasil reverteu a queda na cobertura vacinal, um trabalho que teve a contribuição de vários setores da sociedade e que agora foi reconhecido na entrega da medalha de mérito Oswaldo Cruz. Eu só queria agradecer a todos vocês por terem nascido, por serem como vocês são e fazer com que a gente não perca nunca a fé, nunca a esperança de que tem mais gente querendo salvar do que gente querendo matar. Entre os homenageados estava o biólogo Atleia Marino, que durante a pandemia de Covid-19 ganhou destaque divulgando informações científicas e falando sobre a importância da vacina. Na história da humanidade, a gente nunca teve uma vacina desenvolvida tão rápido quanto as vacinas durante a pandemia, em um período de tanta necessidade e ao mesmo tempo tantas pessoas voluntariamente deixando de se vacinar por causa da desinformação. É um movimento que já vinha de antes, ganhava o momento, mas que eu nunca vi ter tanta força e ser promovido oficialmente, pelo menos no Brasil, como foi. O influenciador e pedagogo Ivan Barom também recebeu a medalha de mérito Oswaldo Cruz. Ele trabalha defendendo a inclusão social e educativa para pessoas com deficiência. É um momento de alegria e de comemoração, saber que de fato agora temos um governo que retoma esse processo de vacinação, uma ministra que tem como fundamento principal o teor científico e o objetivo de uma saúde mais inclusiva e para todos. Ao todo, 22 pessoas e 10 instituições que contribuíram para o aumento da cobertura vacinal receberam a medalha Oswaldo Cruz. A honraria foi criada em 1970 para homenagear pessoas ou instituições com atuação de destaque em atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas relacionadas com a medicina, a higiene e a saúde pública em geral. Desde 2016, a cobertura vacinal no país estava em queda. O Brasil chegou a figurar no ranking dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo, segundo a Unicef. Em 2023, o governo federal deu início a um movimento nacional pela vacinação. Foram investidos 6 bilhões de reais na compra de imunizantes. E em gotinha ou injeção, a vacina voltou a fazer parte da rotina dos brasileiros. De acordo com informações do Programa Nacional de Imunizações, 13 das 16 principais vacinas do calendário infantil apresentaram aumento das suas coberturas vacinais em todo o Brasil, se comparadas às coberturas registradas em 2022. Isso é só o começo de termos 95% de cobertura nas principais vacinas para proteger nossas crianças e jovens. A dedicação de cada pessoa num grande movimento nacional é que vai permitir não só um SUS fortalecido, que é o que dá base a tudo, a tudo isso, mas que nós façamos o nosso hino de defesa da vida, o hino de defesa do amor, que o símbolo dos mais potentes, sem dúvida nenhuma, é o nosso querido Zé Gotinha. E hoje o presidente Lula tem um dia intenso de compromissos no Rio de Janeiro. Ele vai visitar e inaugurar o Hospital Infantil em Belfor Roxo e também lançar a rede Aline de Cuidado Integral a gestantes e bebês. Esta rede é uma iniciativa do governo brasileiro de atualização da rede Segonha para promover um modelo de cuidado humanizado e integral para a saúde da gestante e da criança. À tarde, ainda no Rio de Janeiro, Lula vai à biblioteca do Museu Nacional e participa da cerimônia de inauguração do Armazém Utopia. Cerca de 11 milhões de pessoas com mais de 15 anos são analfabetas no Brasil. E para reparar esse cenário, o governo federal quer investir cada vez mais na educação de jovens e adultos. E com isso vai retomar o programa Brasil Alfabetizado. Quem vai nos trazer mais informações sobre esse assunto é a repórter Jéssica Gonçalves, ao vivo. Bom dia, Jéssica. Conta para a gente. Oi, Carol. Bom dia para você. Bom dia para você que nos acompanha. É isso. A iniciativa faz parte do Pacto Nacional de Superação do Analfabetismo e Qualificação de Jovens e Adultos, o Pacto EJA. O programa Brasil Alfabetizado vai oferecer 900 mil vagas em todo o país com foco naqueles municípios com os piores índices de analfabetismo. O programa é voltado para pessoas com 15 anos ou mais que não são alfabetizadas, incluindo a população quilombola. Os alfabetizadores vão receber bolsas de R$ 1.200 e devem ter experiência em educação popular e, de preferência, nível superior. As aulas podem ocorrer em escolas ou espaços alternativos, como centros comunitários e associações. E a adesão ao programa deve ser feita pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal até o dia 10 de outubro. O Ministério da Educação vai coordenar e supervisionar as ações do programa. O Pacto EJA prevê a criação de mais de 3 milhões de novas matrículas na educação de jovens e adultos e na oferta integrada à educação profissional, com um investimento de R$ 4 bilhões em quatro anos. O objetivo é reduzir esse número de 11 milhões de pessoas não alfabetizadas no Brasil, segundo dados do Censo Demográfico de 2022. Carol. Muito obrigada pelas suas informações, Jéssica. E tem novidade para os trabalhadores terceirizados da Administração Pública Federal. O presidente Lula assinou um decreto que garante mais proteção e melhores condições de trabalho para esses profissionais. A norma exige criação de mecanismos de denúncia contra discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, além de cargo horário mais flexível. E veja a seguir, as novas medidas e orientações para a proteção da saúde diante das queimadas. E uma entrevista ao vivo sobre a plataforma consumidor.gov.br. Os detalhes você confere já já. Voltamos e vamos falar agora sobre defesa do consumidor. Há 10 anos, os brasileiros ganhavam canal para exigir seus direitos e resolver conflitos com empresas. Hoje, a plataforma consumidor.gov.br já se consolidou como uma forma eficaz para apresentar e solucionar questões que vão de falhas em serviços de internet a cobranças indevidas em conta. E melhor, tudo isso sem burocracia. Para a gente saber mais sobre essa importante plataforma, nós conversamos agora com o responsável pela Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, Vadir Damus. Bom, secretário, bom dia. E eu queria que o senhor começasse, por favor, explicando o que é essa plataforma, que tipo de serviços consumidores encontram nela, por favor. Bom dia. Olha, a plataforma consumidor.gov, ela é uma conquista da cidadania brasileira. Ela é um dos instrumentos que fazem eficaz a atuação do Código de Defesa do Consumidor, que é uma lei muito importante, uma lei de 1990. E a plataforma, em resultado do avanço tecnológico, em resultado da preocupação do governo com as relações de consumidor. Ela é uma plataforma online, ela foi enviada, concedida para a composição de consumidores em relação ao público, adquirida pela Secretaria Nacional do Consumidor, totalmente gratuita e com um grau de eficácia muito grande. Nesses dez anos de funcionamento da plataforma, ela já atendeu a mais de oito milhões de consumidores, reformando o espaço de diálogo entre consumidores e fornecedores, e em quem tem acesso de serviço para formalizar a informação, e na empresa, a marca, até a regência de responder o pedido do consumidor. E é fácil de usar, secretário? Mas essa plataforma, assim, ela é fácil de usar, ela é intuitiva? Qualquer um pode entrar e colocar lá a sua reclamação, sua dúvida? Qualquer pessoa, o acesso é facilitado, basta fazer um cadastro prévio, criar um perfil, um sistema que é totalmente intuitivo, Então, a ferramenta já está condicionada, é o espaço para formalizar a reclamação e o consumidor recebe as orientações para ter conhecimento do retorno do fornecedor. Bom, e hoje nessa plataforma nós temos 1.500 empresas que já estão lá cadastradas justamente para dar essa resposta rápida e 80% das reclamações são resolvidas, isso sem chegar a judicializar, sem precisar ir para a justiça. Isso é uma coisa muito importante mesmo, bem relevante para o consumidor. É por isso que eu disse no início do nosso diálogo, é uma conquista da cidadania, é uma conquista dos consumidores e consumidoras brasileiros. E assim, eu considero que o ganho mais significativo está em permitir ao consumidor o registro de uma reclamação sem sair de casa, de forma rápida e gratuita. Na verdade, é uma política pública efetiva que beneficia os consumidores. Reduz a judicialização e permite, a partir dos dados gerados, a criação de evidências que monitoram o mercado de consumo. Também pode dizer que, a gente pode dizer que quando você tem sete dias ou um tempo muito rápido para resolver uma questão, não chegar na justiça, isso também ajuda as empresas, né? É bom para elas também, porque elas podem melhorar o serviço que é prestado para o consumidor. Sem sombra de dúvida. Eu tenho percebido, desde que eu me encontro à frente da Senacom, as reuniões que faço com as empresas, os vetores dos mais diversos segmentos, mais diversos vetores que geram relações de consumo, que as empresas se beneficiam muito também para a qualidade do seu atendimento aos consumidores, que é isso que tem acontecido ao longo aí. Muito obrigada pela sua participação, pela sua entrevista, trazendo essas informações para a gente. Secretário, um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço, bom dia. Bom, e para a gente saber mais, a gente basta acessar o consumidor.gov.br. E falando ainda em consumidor, para reduzir o grande volume de chamadas de telemarketing indesejadas, a Agência Nacional de Telecomunicações informou que vai ampliar o uso do prefixo 0303. Vamos entender o porquê dessa medida com o repórter Dimas Soldi, ele que está lá em São Paulo e traz essas informações para a gente. Bom dia, Dimas. Oi, Carol. Bom dia a você, bom dia a todos. O prefixo 0303 é uma ferramenta poderosa que o consumidor tem para decidir se atende ou não a uma ligação de telemarketing. Mas, atualmente, apenas empresas de televendas são obrigadas a usar esse prefixo. Com a mudança da Anatel, a nova regra passa a valer para outras empresas e organizações. A nova regra prevê que todas as empresas ou organizações que realizem mais de 10 mil chamadas por dia serão obrigadas a adotar esse prefixo. Então, outras empresas vão entrar nessa lista. Uma opção também que as empresas poderão adotar é a origem verificada. Nesse caso, na tela do celular não vai mais aparecer o prefixo 0303 e aí aparece no lugar o nome da empresa que está ligando. E, nesse caso, fica ainda mais fácil para o consumidor decidir se atende ou não a uma ligação. As empresas que não se adequarem às novas regras poderão ter as chamadas bloqueadas pelas operadoras. E a mudança passa a valer a partir de janeiro do ano que vem, Carol. Muito obrigada pelas informações. Um ótimo dia de trabalho para você aí, Dimas. Bom, e vamos voltar a falar de saúde agora porque a Força Nacional do SUS deve reforçar a assistência nas unidades de pronto atendimento e nas unidades básicas de saúde de todo o país. Nos últimos dias, teve um aumento na procura de consultas de pessoas com náuseas, vômitos e problemas respiratórios por causa da seca e das queimadas em várias partes do Brasil. O Ministério da Saúde recomenda atenção especial com crianças e idosos. Com as queimadas e incêndios florestais espalhando fumaça pelo país, a qualidade do ar em várias cidades chegou a níveis prejudiciais à saúde. É o que mostram as plataformas internacionais de monitoramento em tempo real. Um cenário que é agravado pela seca histórica e muito calor. Diante dessa situação, o Ministério da Saúde atualizou as recomendações para a população. A pasta orienta, por exemplo, que as pessoas em regiões atingidas por nevoeiros de fumaça evitem ao máximo a exposição ao ar livre. Crianças e idosos precisam de atenção especial. A nossa recomendação muito clara é que se busque evitar essa exposição por um tempo prolongado nessas áreas, ficar o mais distante possível do foco das queimadas. Mas, além disso, nós estamos colocando a hidratação e também a umidificação dos ambientes, que ela pode ser feita com tecnologias diversas, desde as bacias d'água espalhadas pela casa, toalhas umedecidas, quem tem o medicador já, usar o medicador. Apesar de não faltarem leitos, o grande volume de queimadas no país tem pressionado o sistema de saúde e é motivo de preocupação. Para reforçar o atendimento à população, o governo federal mobilizou a Força Nacional do Sistema Único de Saúde para auxiliar estados e municípios. E a atuação da Força Nacional é, num primeiro momento, de atuar em visita às regiões mais afetadas para avaliação de situação e apoio aos gestores, tanto de estado como dos municípios. É um papel e um momento de união, união de toda a população brasileira, dos gestores, trabalhadores, enfim, colocar o Conasemes e aí reconhecer a importância dessa coordenação aqui pelo Ministério da Saúde dentro de uma construção tripartite, mas também de uma coordenação por parte do governo federal em ações interministeriais para a gente enfrentar essa situação que está colocada em todo o território brasileiro. O governo também vai incentivar estados e municípios a instalarem tendas de hidratação com água potável e possibilidade de nebulização. E diante dessa seca histórica que atinge vários estados do país, o presidente Lula anunciou que vai estabelecer uma autoridade climática e o Comitê Técnico-Científico que dê suporte às ações do governo federal. Segundo ele, a intenção é garantir uma maior articulação no combate aos efeitos do clima em parceria com estados e municípios. Eu vou encaminhar ao Congresso Nacional uma medida provisória criando o Estatuto Jurídico da Emergência Climática. O nosso objetivo, Samira, é estabelecer as condições para ampliar e acelerar as políticas públicas a partir de um plano nacional de enfrentamento aos riscos climáticos extremos. Nosso foco precisa ser adaptação e preparação para o enfrentamento deste fenômeno. Por isso, vamos estabelecer uma autoridade climática e um Comitê Técnico-Científico que dê suporte e articula a implementação das ações do governo federal junto com o governo estadual e junto com as prefeituras. Ou seja, no fundo, nós queremos levar a sério, definitivamente a sério, a questão climática. Não é mais uma questão secundária, não é mais uma questão da universidade, não é mais uma questão apenas de cientista, é uma questão de responsabilidade de todos nós. E o governo federal antecipou o pagamento do Bolsa Família para beneficiários das regiões afetadas pela seca. Até o momento, 62 cidades do estado do Amazonas decretaram emergência devido à baixa do nível dos rios e à escassez de água própria para o consumo. O benefício adiantado será pago para mais de 650 mil famílias, incluindo os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. No próximo dia 17, terça-feira, teremos o pagamento unificado para todos os municípios da Amazônia que estão com decreto de emergência. Nós estamos falando de 494 milhões de reais que vão chegar diretamente às contas e para as famílias. São 656 mil famílias que serão beneficiadas em todos os municípios do estado do Amazonas. Mas é para toda a Amazônia e para todos os municípios com decretos já reconhecidos, de Roraima, também do Pará, do Acre, ou seja, todos os municípios da região. E também, é claro, mantendo a mesma posição para municípios do Rio Grande do Sul e do Paraná. Agora, a operação Formosa, que é considerada o maior exercício militar do Planalto Central. Realizado em uma cidade de Goiás, o treinamento deste ano reuniu 3 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de tropas de outros 10 países, como a China, que participou pela primeira vez da operação. Outra novidade é a participação das mulheres soldadas fuzileiros da Marinha. Confira na reportagem de Jéssica Gonçalves. Paraquedistas, homens no solo, aeronaves, blindados e artilharia. O terreno árido na cidade de Formosa, em Goiás, a cerca de 280 quilômetros da capital do estado, tem clima de deserto, o que ajuda a desenhar o cenário de uma guerra. Realizada desde 1988, a Operação Formosa é considerada o maior exercício militar do Planalto Central. Neste ano, o treinamento reúne 3 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de tropas de outros 10 países, como África do Sul, Argentina, França, Itália e Estados Unidos. Pela primeira vez, o exercício conta com a presença de tropas da China. Também é a primeira vez que mulheres soldados fuzileiros da Marinha participam do treinamento. Jamile é do Rio de Janeiro e fez parte de um dos pelotões de apoio. Ela destacou a importância da participação feminina nos exercícios militares das Forças Armadas. Desde o curso eu já sabia que teriam diversas manobras, diversas missões, e eu sempre desejei ser voluntária para todas, as possíveis, e estou gostando muito de todos os adestramentos. É muito importante mostrar que as mulheres podem participar, podem fazer parte das Forças Armadas, e estou vibrando bastante. O treinamento utiliza munição real e explosivos e simula uma operação anfíbia, ou seja, a lançada do mar, a mais complexa das ações militares. Também treina o controle do espaço aéreo, apoio logístico, comando e controle, e simula toda a estrutura para o atendimento médico a feridos. O objetivo da operação é aprimorar a atuação conjunta das Forças Armadas e preparar o país para enfrentar situações de conflito e crises. Vai desde a atualização de procedimentos, intercâmbio de conhecimentos e interoperabilidade. Ou seja, permitir que essas forças, em eventual necessidade, operem de maneira integrada. Ademais, não há como não reconhecer, trata-se de um instrumento de incremento da confiança mútua. E vamos aproveitar a realização da operação militar em Formosa para conhecer algumas das ações do governo federal neste município de Goiás. As informações são da plataforma Comunica.br, que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Bom, vamos ver aqui no mapa a localização de Formosa, a população que ultrapassa 120 mil habitantes, segundo o censo do IBGE de 2022. Vamos ver agora as ações federais no município. Na área de saúde, Formosa conta com 12 profissionais do Mais Médico em atuação em 17 unidades básicas de saúde, tudo de graça pelo SUS, custeio do SUS. Bom, olhando agora também a questão do Bolsa Família, são 10.900 famílias atendidas pelo programa. E nós temos, no quesito alimentação escolar, 13 mil estudantes, mais de 13 mil estudantes, atendidos pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então é isso, se você quiser saber mais sobre o governo federal e o que ele anda fazendo na sua cidade ou em qualquer outra localidade brasileira, basta acessar gov.br barra comunica.br. Nessa plataforma, você se informa sobre as ações e os investimentos federais em todo o país. E veja a seguir, ações federais para a reconstrução do Rio Grande do Sul somam mais de 98 bilhões de reais. A gente volta já, já. Estamos de volta e o governo federal divulgou um balanço das ações de reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o estado no primeiro semestre deste ano. Ao todo, foram destinados mais de 98 bilhões de reais para a recuperação do estado. O balanço apresentado mostra que os esforços para a reconstrução do Rio Grande do Sul se concentram em enfrentar os desastres e promover o desenvolvimento sustentável da região. As ações incluem medidas institucionais para fortalecer a governança, cuidados com as pessoas afetadas, apoio às empresas para recuperação econômica, suporte ao governo estadual e colaboração com municípios para reconstruir infraestrutura e habitação. O governo também está investindo em novas obras de infraestrutura para prevenir futuros desastres e garantir uma resposta eficiente. A resposta emergencial do governo federal incluiu o resgate de mais de 80 mil pessoas e 15 mil animais, além do transporte de 32 mil toneladas de doações. As rodovias federais foram desbloqueadas com a criação de corredores humanitários e voos comerciais foram retomados com o suporte da base aérea de canoas e o reforço da aviação regional. Durante o pico das ações de resgate, foram religados 557 mil pontos de energia e a operação contou com 130 aeronaves. Além disso, foram mobilizados 5.200 veículos leves, 850 embarcações e mais de 3 mil veículos e equipamentos pesados. O Bolsa Família, 47 milhões foram pagos para 67 mil famílias que foram adicionadas ao Bolsa Família. Isso aqui não é antecipação, viu gente? Aqui foi acréscimo de famílias inseridas no cadastro do Bolsa Família. FGTS liberado para o saque, 3,45 bilhões de reais foram liberados. Para a habitação, por exemplo, foram alocados investimentos de 3 bilhões e 480 milhões de reais com a previsão de contratação de 38 mil 472 moradias. É muito importante que as prefeituras nos respondam e isso nos autorize a gente a poder fazer essas contratações para que isso possa vir à obra e essas unidades habitacionais chegam o quanto antes para as famílias gaúchas. O governo federal destinou 98 bilhões e 700 milhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Desses, 17 bilhões e 500 milhões de reais foram para a prorrogação e antecipação de recursos, dos quais 15 bilhões e 40 milhões de reais já foram pagos. Além disso, 81 bilhões e 200 milhões de reais representam novos recursos com 56 bilhões e 700 milhões de reais em linhas de crédito, dos quais 14 bilhões e 400 milhões de reais foram contratados. Do Orçamento Geral da União foram destinados 24 bilhões e 500 milhões de reais, sendo 12 bilhões e 900 milhões de reais já pagos, totalizando 42 bilhões e 300 milhões de reais. A melhor forma de nós ajudarmos o Estado do Rio Grande do Sul é fazer com que a economia pudesse responder de forma efetiva. São mais de 2 bilhões de reais do auxílio-reconstrução, mais de 3 bilhões de reais que envolvem antecipação do Fundo de Garantia, mais de 5 bilhões de reais entre antecipação de benefícios previdenciários e outras ações do governo, mais de 15 bilhões de reais de crédito subsidiado. Tudo isso fez com que cerca de 25 bilhões de reais fossem investidos na economia do Estado nos últimos 90 dias. Isso teve um efeito multiplicador, onde o comércio voltou a vender de forma muito intensa, onde as encomendas da indústria hoje são muito fortes. Os números apresentados pelo governo federal revelam uma retomada econômica do Rio Grande do Sul. A indústria registrou uma queda de 26,3% em maio, mas cresceu 34,9% em junho. No varejo ampliado, o volume de vendas caiu 6,9% em maio, seguido por um aumento de 13,8% em junho. O emprego apresentou queda em maio e junho, mas já mostrou recuperação em julho, com a criação de 6.690 postos de trabalho. Em Porto Alegre, a inflação foi o dobro da média nacional em maio, porém, houve deflação em junho. A economia e o povo gaúcho mostram sua força, mostram sua determinação e a economia já começa a reagir. Eu acho que veremos ao longo dos meses, até dezembro, números mais sólidos e mais consistentes confirmarão essa tendência que hoje eu apresento aqui. Com o número recorde de participantes, o G20 Agro reúne as 20 maiores economias do mundo e outras 50 delegações convidadas pelo Brasil para debater temas sobre segurança alimentar. Além da iniciativa global contra a fome, o Fórum também discute os desafios da agricultura familiar e o futuro da produção agrícola mundial. Nesta semana, os olhos do mundo estão voltados para o coração da agropecuária brasileira. O estado do Mato Grosso cedia as reuniões do Grupo de Trabalho de Agricultura do G20 no Brasil. Ministros da Agricultura das principais economias do planeta vieram aqui para discutir os novos caminhos para a produção agrícola mundial. Nós temos dois efeitos muito bons. O primeiro, as oportunidades comerciais se abriram muito ao Brasil. O Brasil, em 20 meses, só para os produtos da agropecuária, abriu 183 novos mercados e 53 países que nós não tínhamos relações comerciais passamos a comercializar. E o segundo é o protagonismo em fóruns mundiais importantes, como a presidência temporária do G20, a COP30 no ano que vem lá em Belém, a presidência também temporária dos BRICS. Ao todo, mais de 50 delegações estão presentes no evento. Além das reuniões do Grupo de Trabalho, o ministro da Agricultura está aproveitando a oportunidade para tratar de assuntos de interesse do Brasil em reuniões bilaterais com ministros da China, Espanha, União Europeia e Alemanha. Esta é uma das reuniões ministeriais que preparam o caminho para a cúpula do G20, que será sediada pela primeira vez no Brasil em novembro deste ano. Uma oportunidade para demonstrar o compromisso do Brasil com a produção sustentável e também para levar as pautas do nosso país para este fórum global. O evento realizado no Mato Grosso é uma oportunidade também para discutir pautas e oportunidades para a América Latina. Representantes do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai participaram da 48ª reunião do Conselho Agropecuário do Sul. O CAS é um fórum ministerial criado em 2003 para definir as prioridades e posições dos países sul-americanos sobre assuntos que afetam a produção agrícola. É uma política que devemos estimular desde o CAS que esta instância continue e que, mais além da presidência pro-temporal de Brasil, que o tem muito bem, que quem tome a posta para frente também nos sigam representando os integrantes do G20, do CAS, e que sigam empujando no sentido de que a agricultura, por a agricultura, por os temas de comércio, por os temas de saúde alimentares, por os temas de combate à pobreza, por todos os temas sociais. E hoje é dia do nosso quadro Brasil contra a Fake. E na reportagem desta semana a gente faz um alerta para você não cair em golpes na tentativa de se cadastrar em um benefício do governo federal que, veja só, não existe. Vamos ver. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome tomou conhecimento de que circula em meio impresso um suposto formulário para o Bolsa Rural, com campos para preenchimento de dados pessoais e com o brasão da República e a marca do governo federal. Mas atenção, não caia em golpes. Para alertar a população sobre possíveis fraudes e mensagens falsas, o MDS informa que o suposto benefício não existe na relação de programas do governo federal, ações, projetos ou atividades implementadas. O MDS declarou ainda que está tomando as providências cabíveis em lei para denunciar todos os envolvidos nesse ato irresponsável e solicitou a apuração do caso pelos órgãos competentes. Então, fique atento sempre ao fornecer os seus dados para terceiros. E para evitar cair em fake news, se informe em fontes oficiais e seguras. E quando se tratar de seus dados pessoais, a atenção deve ser redobrada. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre o programa Gás para Empregar, lançado no final de agosto. A iniciativa deve transformar o setor e reduzir o preço ao consumidor final. O gás é um combustível para transição energética, no mundo inteiro é considerado assim. O Brasil tem um grande desafio, que é aumentar a oferta e, consequentemente, diminuir o preço do gás no Brasil. É importantíssimo para a gente reindustrializar, para a gente manufaturar as nossas riquezas. O grande propósito do nosso governo é a geração de emprego e renda como forma da construção de um país mais justo, mais solidário, mais inclusivo, mais unido. O crescimento nacional depende do setor energético. O mundo não debate outro tema com tanto vigor, depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, mais do que o gás. E hoje, mais cedo, aqui no Canal Gov, o programa Bom Dia, Ministro, recebeu Fernando Haddad da Fazenda. A Karine Mello está aqui comigo e traz os destaques dessa conversa com o ministro Haddad. Bom dia, Karine. Oi, Carol. Bom dia para você e para quem está com a gente aqui no Brasil em Dia. O ministro Fernando Haddad, Carol, é sempre uma simpatia, né? Ele é um cara que sempre atende a gente muito bem. E o ministro comemorou aqui com a gente os dados da economia. A gente teve anunciado aí o PIB do último trimestre, né? Muito maior do que o mercado esperava. E hoje, inclusive, vai sair a reprojeção do PIB, Carol. O ministro Haddad já tinha dito que isso aconteceria. A gente vai fechar o ano aí com mais de 3%. Enfim, são boas notícias. Boas notícias. Aí, para a economia, o ministro Haddad conversou bastante sobre tudo isso com a gente hoje. E aí, um dos assuntos que a gente conversou com o ministro também foi sobre a aprovação pela Câmara dos Deputados, nessa madrugada, do texto que regulamenta a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Para o ministro, é preciso voltar a cobrar impostos de empresas que estão isentas aí há anos. E isso tudo para reequilibrar as contas do país. Vamos ver. O Brasil precisa reequilibrar as suas contas. Só que tem que se fazer isso de forma criteriosa. Para que as pessoas que dependem do Estado, dependem de oportunidades, possam tê-las, essas oportunidades. E aqueles que não pagavam impostos, voltem a pagar, porque estão há mais de 10 anos sem pagar impostos. Agora, você deixa uma grande empresa, 10 anos sem pagar imposto. E aí, para fazer o ajuste fiscal em cima do salário mínimo? Fazer o ajuste fiscal em cima do Bolsa Família? O ministro falou também sobre as renegociações para aprovar a reforma tributária. Segundo ele, foi preciso construir consensos e aparar muitas arestas para aprovar o texto final. 40 anos de tentativa. Foram inúmeras tentativas, inclusive de governos nossos. O presidente Lula mesmo, acho que tentou duas ou três vezes fazer uma reforma tributária. E agora, no seu terceiro mandato, ele logrou êxito em fazer a maior reforma tributária. E se levar em consideração o regime democrático, nunca nós conseguimos fazer uma reforma dessa envergadura, negociando com partidos tão diferentes. Nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos perseguir os nossos objetivos para que esse país volte a ter finanças robustas. Nós já temos reservas cambiais acumuladas desde o período do presidente Lula. Nós não temos dívida externa. Nós temos que controlar agora a nossa dívida interna. Esse juro tem que cair para que essa rolagem seja sustentável. E o Brasil voltar a crescer acima da média mundial. Depois de dez anos, crescendo nada. Crescendo muito pouco. Então, eu estou otimista com a economia brasileira. Eu acho que nós temos tudo. E eu sempre digo, sem subestimar os problemas e os desafios. Eles existem. Todo mundo tem diagnóstico sobre quais são. Nós temos que endereçar novas medidas. Cada ano há um processo de revisão. É um processo de amadurecimento, inclusive político. Porque as pessoas, às vezes, reagem a mudanças necessárias. E é natural. Numa democracia, ninguém impõe a sua vontade. Mas nós vamos construindo consensos. Olha, é um esforço aí para que haja uma correção na tabela do imposto de renda. Para que pessoas que ganham até 5 mil reais fiquem fora do pagamento ou da mordida do leão. E o ministro Fernando Haddad comentou essa reforma do imposto de renda. Vamos ver. Nós tivemos dois reajustes na tabela do imposto de renda anunciados no primeiro de maio do primeiro ano de governo. No primeiro trimestre deste ano, já foi feito também. Então, nós estamos nos aproximando dos 3 mil reais já de isenção. O presidente pediu, encomendou da área da fazenda, Felipe, estudos que permitissem chegar no último ano do seu governo a cifra de 5 mil reais. Um dos caminhos oferecidos parece bastante promissor do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Então, é isso, gente. A gente aqui com a Karine Mello no estúdio, trazendo as informações do Bom Dia, Ministro. Semana que vem tem mais. Combinado. Semana que vem a gente se vê aqui no Brasil em Dia. Muito obrigada, Karine. E o Brasil em Dia fica por aqui. Mas o Canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas de serviço para você, cidadão. Uma ótima quinta-feira e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.